E aí pessoal, como é que fica a montagem da Magloop? Esse é o loop menor, olha que luxo, bem protegido, bem soldado, E aí é o sucesso da Magloop, depende disso aqui, do capricho e da proteção da peça, beleza? Olha aí, olha que ficou, termo retrátil, soprador térmico, ficou luxo, termo retrátil. E aí